O que que foi, Américo? Toda vez que você me liga assim do nada é porque já aprontou alguma coisa, né? Ô, Luciana, tô ligando pra te dar uma boa notícia. Arrubei alguém pra alugar o quarto dos fundos. Ai, que bom, amor. Mas quem é? Tem que tomar cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Relaxa, Luciana. Ele é conhecido. Ele é meu ex-cunhado, entendeu? Ele é irmão da mãe do Miguel. Que medo, hein? Essa sua parte da família aí é bem problemática. Relaxa. O cara é um advogado sério. Ele já redigiu o contrato, já até mandei pro cartório. Américo, tu leu tudo direitinho, né? Tu não vai deixar esse cara te enrolar, não, hein? Amor, eu tenho que voltar pro trabalho agora, tá? Juízo, meu louquinho. Um beijo, amor. Beijo, beijo. Você vai aonde? No meu quarto. Que teu quarto, rapaz? Pode pegar as tuas coisas lá do teu quarto e sair fora, que o hóspede está chegando hoje. Américo, pelo amor de Deus, Américo. Não vai resolver problema no primeiro episódio, senão é dinheiro gasto, é perdido. Aí ninguém recebe o cachê. 20 episódios, 20 episódios. Falaram, tá no contrato. Pô, você é um cara cascudo, muito show, já faz vai-te-cola, faz o central de bico, bolinho-gogô, sabe? Olha, eu falando com a tua voz, parceiro. Pô, vai dar. Olha, tá ligado. Isso aí é os modos, parceiro. O dono do lar. O dono do lar. Eu cheguei. Chegou a solução do problema. Cheguei, 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 na panra, na panra. Vem cá. Já colocou as toalhas de ceitinho no banheiro, né? Não, coloquei só as de banho. Já vi que você não se atentou para uma cláusula no contrato, que é 320.2b, em relação ao prazo. Vocês têm cinco minutos para me entregar o quarto, se não, recorrerei à multa. Você alugou o quarto para um gringo, porque eu não entendi nada que ele falou, irmão. Dá para você tirar as coisas do teu quarto? Eu não tenho interesse no seu quarto, não, bebissauro. Porque o meu quarto é o melhor da casa. Sim! O meu amor, minha vida veio no turno meu. Será que tem um pãozinho para molhar no meu leitinho? O Cris, tu arrumou essa namorada aonde? Na Tasmânia, é? Põe a honhoca, tem pão de forma no armário, tá? É bom. Se acabar o pão de forma, ela vai devorar a gente, hein? Vai lá, vai lá. Libera o quarto, vai, vai. Ô Betinho, por acaso, tu tá cheirando naftalina, é isso? Não, o que você vai... O teu quarto é o de baixo, cara! Américo, eu não quero te deixar chatear. Mas o contrato diz que o meu quarto é o melhor quarto da casa. E aí, Américo Traste, já resolveu as questões que eu tinha, tipo... Nossa, esse é o novo morador? Eu sou eu mesmo, lafônico, e eu quero que as portas se abram para mim. Prazer, portas. E aí, tá curtindo aí a nova residência? Se você quiser, eu posso te mostrar a minha área de lazer. Ai, que maravilha, que saudade, hein? Saudade de quê? De dois minutos atrás que eu não tinha imaginado essa cena deplorável. Olha só, se você não quer, tem muita gente que... Que também não quer. Olha só, com licença, com licença, porque eu estou me dirigindo para os meus aposentos, tá? Peraí, peraí, Américo, você não falou pra ele que o quarto dele é o de baixo? Ei, não, não, Américo, cala a boca, cala a boca, não fala nada, meu quarto é o de cima. Olha só, se for em cima de mim, embaixo do edredom. Vamos parar, vamos parar, porque o contrato está assinado e o meu quarto é o de cima. Como é que é, Américo? Você poliu um acaso, alugou a minha suíte Master Top Plus pra esse senhor? Eu redigi o contrato e o Américo me disse que o melhor quarto da casa era meu. É, mas, ó, isso foi um engano, tá bom? Engano? Foi você ter nascido, seu animal! Engano!